Boa noite galera, pra quem não assistiu o último vídeo, estamos saindo aqui do aeroporto Daquele rolê, sabadão, meia noite O movimento na rua deve estar favorável, vivendo as passagens Vamos lá daquele jeito, na passada na Higienópolis, Javancá Uma brincadinha na 10TB na primeira, porque nunca é demais Vamos que vamos A CIDADE NO BRASIL O xenãozão aqui atrás bate doído no olho, mesmo com o retrovisor com espelho azul que quebra bastante a luz, ainda vem no olho ainda Vamos lá, vamos ver Vai, gente, chegando, é bonito Sai aqui bem de boa, amarela Acelerador Acelerador Ninguém entende nada o que está acontecendo Quer dizer Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá Essa avenida já foi maior Acabou passando 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 Acabou passando